Já está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário o novo sistema de acesso a informações do Terra Legal. Um dos objetivos, segundo o Ministério, é fazer com que os posseiros cadastrados no programa Terra Legal acessem com mais facilidade o processo de regularização fundiária. Pelo sistema, os agricultores podem ainda emitir um comprovante do processo de regularização em análise, documento que pode ajudar, por exemplo, na hora de conseguir crédito ou dar entrada na aposentadoria rural. Qualquer cidadão também pode acessar essa nova ferramenta na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles.